Não, senhora claro, porque nós somos todos seus amigos, eu sou seu amigo, não, nós vamos te dar o emprego, eu vou esperar, ok ó, que eu vou te dar o emprego aqui ó, já quero, a gente tem emprego a nós no Maranhão, pois eu quero Ricardo, eu quero emprego, deixa eu te falar, o cara mais empregador chama-se Ricardo Lucena, a Secretaria da Saúde é um cara poderoso, além do Estado, além do Estado, ele tem a Secretaria de Saúde do município, arrasou, 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 olha pra mim aí ó, o gordinho, o gordinho, o gordinho, agora é o gordinho, agora é o gordinho, agora é o gordinho, Não, 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 não.